Sim, você não tá louco! Assassin's Creed Valhalla é real e finalmente a gente pode comentar sobre o novo jogo da franquia sem mais rumores, né pessoal? Você tá surtando? Acreditem, eu tô também! Fala, piotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e caramba! Ai meu Deus, vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo porque eu tô em êxtase, tremendo, saca? E surtando de todas as maneiras possíveis, porque galera, finalmente o novo jogo da franquia Assassin's Creed foi anunciado de forma oficial e de uma maneira que ninguém esperava. Eu tava meio que ciente de que iria acontecer alguma coisa desde ontem, né? Quando meu maninho guru lá do Critical Hits comentou comigo que alguma coisa grande tava pra acontecer na data de hoje e que provavelmente iria envolver Assassin's Creed. E quando o dia começou, meu Deus do céu! Eu recebi um monte de mensagem da comunidade que, aliás, meu, muito obrigado! Muito obrigado por vocês serem assim tão unidos, pessoal, comigo! Isso é muito legal! Eu amo vocês! Sério! Então, já, né, mandaram um monte de mensagem pra mim e tal, avisando, né, que vários sites estavam postando que a gente teria um teaser do novo jogo e tal, e não deu outra! As 9 horas da manhã, o artista Bosloge, que é a convite da Ubisoft, deu início a um projeto do zero no Photoshop, né, em lives ao vivo aí, ao redor do mundo pelas contas oficiais da Ubi, né? Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, eu não pude cobrir, né, o evento todo e tal, além, meu, gastou horas isso aí, e eu tava em horário de trabalho, né, galera? Então, assim, não dava pra focar em outras coisas. Mas, no almoço, eu acessei pra dar uma espiada, ver o que que tava rolando, pra entender o que tava acontecendo, e agora, também, depois do expediente, eu abri todas as redes sociais pra dar aquela passada, né, entender tudo, ver tudo, e quase cair no chão quando eu pude ver o logo e também o título oficial. Ficou lindo demais! Assassin's Creed Valhalla! E quem diria, né, que aquele panfleto lá em The Division 2 realmente seria o nome do jogo, galera? Pra quem não é familiarizado, né, a cultura nórdica, tal, a mitologia nórdica, Valhalla seria o mesmo que o Olimpo, tá? No caso, né, da mitologia nórdica, onde os guerreiros mais formidáveis, é... e que morreram, né, em batalha, vão após a morte. Cara, eu estive trabalhando, mas a equipe Assassin's Creed ACBR também trabalhou do outro lado, levantando várias informações, e que a gente vai trazer todas elas pra vocês aqui no canal, a partir de hoje, galera. A partir de hoje, vocês se preparem, como diria, né, o Scar lá no Rei Leão, se preparem! Que muita coisa bacana vai rolar aqui, e eu vou enfiar Vicky em cima do 6 até cansado, beleza? Olhando agora o trabalho final do BossLogic, e que eu realmente, eu acredito, né, ser a capa oficial do jogo, nada confirmado, tá? É só um achômetro meu, tá? A gente tem muita referência, galera, muita referência. Bora dar uma olhada? Do lado esquerdo, a gente pode ver aí algumas montanhas gélidas, né, bem compatíveis com o norte europeu, a Escandinávia. Também temos aqui embarcações vikings, que eram muito conhecidas, né, na época, principalmente pelos seus adversários, né? E tinham aí o nome de Dracarys, tá? Essas embarcações, elas eram únicas, e o que diferenciavam das demais embarcações na época era seu formato aberto, ela tinha uma vela quadrada no centro, um remuleme na lateral da polpa, tá? Além de duas fileiras laterais de remos também. E tinha até alguns espaços pra aportar escudos, isso é muito louco, né, a gente vê até aqui na imagem. E lá bem na frente, né, caras, elas tinham aí, elas tinham, né, uma carranca, cara. Na ponta elas tinham uma carranca, normalmente aí em forma de dragão. A gente pode ver de forma bem nítida todas essas características aqui na imagem que ele fez. O Dracar, ele comportava de 10 a 15 guerreiros, e a sua principal vantagem, né, vamos dizer assim, era que com o seu tamanho menor que um navio, eles tinham como chegar pelo mar, nos lugares onde eles tinham que invadir, né, e continuar a incursão pelos rios dos países. Dessa maneira que eles conseguiram chegar até o interior da França, quando eles invadiram a Europa. Bem legal, né? Do lado direito, pessoal, a gente consegue enxergar aqui uma cena, né, uma batalha, uma paisagem que meio remete à época medieval, com um castelo destruído no fundo, também compatível com a arquitetura medieval. E isso, pra mim, é prova de que aquelas batalhas por território, aquelas batalhas campais, vão continuar existindo nesse game. Talvez de uma maneira até mais interessante que em Odyssey, não sei, né? Aqui a gente pode ver dois guerreiros, né, os guerreiros nórdicos, pelo estilo do cabelo, a roupa, estarem sem armaduras e um escudo típico, né, óbvio, dos vikings. E também temos os cavaleiros medievais, com roupa de cota, que era típico da Idade Média, usando seus elmos típicos e também lanças, espadas. Isso aqui tá bem claro. E o que pode ser, talvez, aí uma representação, né, da invasão viking à Lindsfarm. Depois, a gente vai falar sobre tudo isso mais pra frente em próximos vídeos, tá? Mas foi aí, ao meu ver, né, a invasão mais famosa dos vikings até hoje. Se não for a mais famosa, é a que o povo mais fala. Então, né, pra mim, aí é a mesma coisa. Então, legal. Dá até pra notar aqui como é parecido a imagem, né, daquele castelo, tal, destruído, com o mosteiro real de Lindsfarm. Olha aí. Bem semelhante, né? É bem provável, por falar nisso, né, que a história do jogo, o acontecimento por trás do jogo, ou um deles, né, seja aí o cerco em Lindsfarm, assim como em Odyssey foi a batalha no Peloponeso, lá no início do jogo, né? Quem sabe aí a abertura, né, o início desse novo game, Valhalla, seja essa batalha. Não sei, né? Já foi dito aí pelas redes sociais, pelos produtores, que deram a entender, né, que a melhor abertura de um game ainda não foi vista, indicando que seria, sim, um game próximo da Ubisoft que estava por vir. Eu tenho certeza, comigo, que estavam falando de Assassin's Creed Valhalla. Bom, o personagem principal, cara, viking total, né? Característica nórdica, a gente pode ver aí que ele tem, né, aquele roubo com pelagem pra proteção do frio, barba trançada, típico, né, dos nórdicos. Ele tem uma bolsa de virotes de besta ao lado, né, vocês podem ver aí, então tá confirmado pra mim. Essa arma no jogo tem como, aparentemente, arma principal o machado. Embora não esteja muito claro por essa imagem, cara, eu boto fé que, sim, nós teremos de volta a Hidden Blade, né? Gostei muito, né, dessa proteção, dessa manopla que ele tá usando, com essas faixas vermelhas, pá, ficou muito louco. Se ali por trás tiver uma Hidden Blade, vai matar a pau, né, até porque é o que a comunidade quer muito. Então, assim, cara, tem que vir e a gente vai descobrir isso amanhã, né? Já foi dito que amanhã, ao meio-dia, teremos o trailer oficial e muita coisa vai ser revelada. Penso eu e espero eu, né? O símbolo de assassino no machado, cara, olha só. Dois machados unidos pelo vértice, tá vendo? Puta sacada louca, velho! Puta sacada louca que foi esse logo. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. Uma coisa que ficou muito clara aqui também é que nós vamos continuar utilizando aí uma ave, né, pra ser os nossos olhos, né, o drone, vamos assim dizer, né? Só que dessa vez, cara, pra espanto de todos, embora já tivessem rumores sobre isso, um corvo, cara, pela primeira vez na franquia, um corvo no lugar de uma águia. E acredito que não, não vamos ter aí o nome de visão de águia, né? Mas sim algo como visão de Odin. Quem conhece a mitologia, né, sabe que Odin era representado pela figura do corvo, tal, eram seus olhos, tal. Então, assim, eu acredito, na real mesmo, que esse corvo aí vai... O nome, né, da habilidade, entre aspas, digamos assim, será visão de Odin dessa vez, e não visão da águia, porque faz até mais sentido. E vamos falar a real, né? Ficou muito louco terem colocado o corvo aqui, combinando tudo certinho com a temática. Perfeito, cara, perfeito. Por falar em corvo, né, possivelmente aí, esse corvo que a gente tá vendo aqui é... Bom, eu posso estar falando errado o nome, tá, pessoal? Mas assim, é Ugin ou Munin, né? Se não for isso, vocês me perdoam, eu tô entrando nesse mundo nórdico não faz muito tempo, tenho lido alguns livros, visto séries, tal. Então, vocês me perdoem. Mas esses, né, parecem ser, de fato, parece ser, né, um deles, né? Há quem diga, né, inclusive, meu maninho Bruno lá do canal Popverse, ele já comentou, pô, vai ser dois corvos, tal. Bom, não sei, né, se for, vai ser bem louco, mas eu não entendo como que isso seria colocado no jogo, como que seria a mecânica disso. Eu ainda acho que é um só, né? Ugin, né, é pensamento, e Munin é memória. Eles eram aí um par de corvos, né, que ficavam empolerados no ombro do mestre, do seu mestre. Por essa afinidade, eles eram representados, identificados na mitologia como a representação da memória e do pensamento do deus Odin. Diferente dos corvos normais, né, esses dois corvos, eles falavam, galera, eles falavam. Então, olha só uma coisa diferente aí. Pode ser que pela primeira vez, né, a nossa ave, os nossos olhos, né, é estranho isso, né, os nossos olhos falem. Mas, enfim, é bem provável que a nossa, ia falar a águia, que o nosso corvo fale, galera. Sim, porque na mitologia, né, quando anoitecia, eles contavam tudo o que aconteceu em Midgar pro seu mestre. Já que, né, por falta de um olho, Odin, ele não tinha muita aptidão pra tomar conta de Asgard e Midgar. Mas tudo isso aí a gente vai abordar, né, em um outro vídeo, beleza? Embora o personagem mostrado aqui é claramente um personagem masculino, não dá pra saber, né, se nós teremos aí uma versão feminina do personagem, como havia sugerido alguns rumores, ou se de fato vai se manter um personagem masculino e pronto. Pra mim, honestamente, não faz diferença nenhuma. Na lore que isso atrapalha um pouco, tá, mas no gameplay, na diversão, eu acho muito louco. Enfim, aí cada um escolhe com quem quer jogar, mas eu não sei, tá? Provavelmente a gente vai saber no trailer oficial. E por falar em trailer oficial, né, é amanhã ao meio-dia, amanhã ao meio-dia foi confirmado o trailer oficial de Assassin's Creed Valhalla. Eu não sei se eu já vou estar em horário de almoço ou não, porque não é sempre que eu consigo sair em ponto, meio-dia, né, mas nem que eu faça algum conteúdo um pouquinho mais pra frente, eu perco o almoço amanhã, não tem problema, né? Tudo em prol da irmandade, vamos que vamos, né? Eu vou fazer alguma coisa assim, vamos ver, tá? Só não prometo cobrir ao vivo, em live isso aí, porque não vai dar. Essa imagem que vocês estão vendo, falando sobre, né, amanhã, o trailer e tal, a revelação do trailer, galera, prestem atenção no fundo. Eu vou tentar clarear a imagem, tá, pra vocês derem uma olhada aí. Isso aponta que sim, nós teremos mitologia no jogo. Aponta, não sei, né, pode estar aí só pra, enfim, mas pra mim, isso aí é aquele easter eggzinho mostrando que nós vamos ter aí uma mitologia ferrada, monstros míticos talvez pra enfrentar, assim como aconteceu em Odyssey. Nós temos aqui quatro figuras mitológicas nórdicas, lobo, serpente, corvo e cavalo, galera. O lobo, ele representa aí Fenrir, né? O Fenrir, ele era um lobo monstruoso lá na mitologia nórdica, filho de Loki com uma giganta, tá? Irmão também aí de Yomun... Yomun... Cara, sempre me atrapalho com isso aí. Yormungander. É, isso aí, né? E Hela também, a morte, tá? Esse... Essa fera, ela seria responsável aí pelo final do mundo na mitologia nórdica, né? O Ragnarok e tal, beleza. Outro monstro, né, que nós vemos aí, entre aspas, vamos assim dizer, é a própria Yormungander, a serpente, aquela gigante que dá volta no mundo, que nós vimos lá em God of War. Todo mundo viu e ficou pirado. Eu fiquei louco. Ele era nada mais, nada menos. Na mitologia, né? É uma serpente gigante, conhecido como serpente do mundo, né? Que ela era tão grande, que quando esticada, assim, dava a volta inteira na terra, cara. E podia morder a própria cauda. Inclusive, é essa serpente que teve aí alguns encontros não muito amigáveis com Thor, o deus do trovão. Depois, o próximo animal que nós vemos, né, o cavalo, é o Sleipner. Eu acho que é assim que fala. Na mitologia nórdica, é a montaria mágica de Odin, né? Em Assassin's Creed, talvez isso seja representado tudo aí como tecnologia ISO. Não se esqueçam disso. Não existe magia em Assassin's Creed, tá? Ele era negro, tinha oito patas e era o cavalo mais veloz do mundo. Se vamos utilizá-lo pra cavalgar pelos mapas, pelos mundos, não sei, ou se é um inimigo que teremos que enfrentar, só o jogo vai nos dizer depois. E, por fim, nós temos o corvo aí, que é Ugin e Munin, como já comentei pra vocês, os dois corvos, pensamento e memória, tá? Galera, uma dúvida também que fica, por enquanto, é como seremos chamados no jogo. Como que a irmandade, né, vai ser conhecida? Assassinos não é, né? Assassinos não é, porque isso aí acontece lá pra 1040, por aí, depois de Cristo, lá com Altair, Almualim e tal. E essa história aqui, claramente, se passa antes disso. Será que a gente vai manter, né, o nome de Os Ocultos, igual foi sugerido lá pelo Bayek e pela Aya? Será que isso foi se estendendo até mudar pra Os Assassinos lá na frente, né, mil anos depois? Não sei, cara. Se for Os Ocultos, bacana. E se não for também, whatever. Deixa vir, seja o que for, é assassino e acabou, né? Ah, e galera, ó, depois que eu tinha terminado de gravar o vídeo, né, então antes de compilar ele, eu dei uma fuçada na internet e olha essa imagem. Essa imagem mostra, tá circulando lá no Twitter, onde a galera tá falando que é uma versão alternativa que a própria Ubisoft compartilhou, mostrando aí em mais detalhes a Hidden Blade. Então, sim, se isso for verdadeiro, se essa imagem não for nem uma montagem, né, for real, está aí a confirmação de que teremos mesmo uma Hidden Blade. Yeah! E só uma informação a mais aí pra vocês, pessoal, só pra vocês terem uma ideia da magnitude desse jogo. Meu, foi publicado há pouco, né, a Ubisoft publicou há pouco a confirmação aí, o agradecimento, né, aos 14 estúdios, aos 14 estúdios que junto, né, da Montreal, é, participaram, estão participando da produção desse jogo. Caramba, galera, 15 estúdios da Ubisoft envolvidos em Assassin's Creed Valhalla. Pensa no que vai ser esse negócio. Cara, eu tô tremendo, na boa, na boa. Tem tanto material, cara, tanto material, tantas coisas, cara, pra gente trazer pra vocês, que, só pra vocês terem uma ideia, cara, eu tenho aqui um monte de artigo, um monte de coisa que eu poderia estar colocando nesse vídeo, só que já estendeu bastante, né, então o conteúdo que eu tenho aqui vai dar uns 3, 4, 5 vídeos, e durante a semana a gente vai trazendo, tá? Então, se preparem, falo de novo, se preparem que vai chover vicaiada, um monte de vikinha, vincaiada, vai chover um monte de vikinha aqui no canal, e eu espero de verdade poder contribuir com vocês, poder aprender com vocês, né, um pouco mais aí da mitologia nórdica, porque eu já falei e repito, o Calil não sabe de tudo não, cara. Tem muita coisa, muita mesmo que eu não sei, e eu aprendo com vocês que são mestres em diversos assuntos, tá? Então, pega um pouco de informação aí, passa um pouco pra cá, a gente vai fazendo aquele caldo maravilhoso, e vamos montando um conteúdo de peso pra toda a comunidade Assassin's Creed brasileira, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer aprender sobre lore da franquia? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando, o link tá na descrição, assim como também o link do nosso Telegram oficial. Entra lá, vai ser um prazer poder conversar com você, tá bom? Não conhece a nossa comunidade do Amino, o link também tá aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E amanhã, não se esqueçam, meio-dia, revelação oficial do trailer. Eita nóis, vamos que vamos. Falou! E aí E aí E aí E aí